Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia, muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, luz e paz ao seu coração, muita luz e paz à sua vida. Gente, até que ponto que o socorro divino vem para nós do jeito que a gente espera ou vem para a gente do jeito que a gente precisa? Olha que pergunta interessante, né? Para a gente poder refletir um pouco sobre isso. E eu queria começar a nossa pílula te contando uma história. Tinha uma história, claro, né? Histórias são histórias. A história conta que houve um naufrágio e um determinado sujeito acabou sobrevivendo ao acidente e ficou sozinho na ilha deserta. Então, no início, claro, ele entrou em desespero, mas depois ele se lembrou que ele tinha que rezar, porque a fé seria muito importante para ele. Então, ele pediu socorro divino, rezou e, de repente, ele estava com sede, ele olhou para cima e viu um coco. E viu que tinha coqueiros e que ele podia derrubar o coco e beber água do coco. Então, ele foi, derrubou o coco, ficou feliz, falou, graças a Deus, fui atendido. Mas, passou um pouco mais de tempo, ele teve fome. E aí, ele ficou preocupado, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E começou a entrar em desespero e começou a andar, 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 pedindo a Deus ajuda. E, de repente, ele acabou chegando no riacho e conseguiu pegar alguns peixes. Bem ou mal, ele matou a fome dele. E aí, ele achou que estava tudo indo razoavelmente bem. Não, Deus está do meu lado e tal. De repente, gente, ele foi fazendo uma cabana porque estava começando a chover. No que ele fez uma cabaninha muito bonita, ele estava indo pegar madeira para terminar a cabana dele. Deu um raio, caiu, na verdade, um raio na praia, exatamente em cima da cabana. Coitado, né? Começou a pegar fogo. Aí, ele não deu conta. Aí, a fé foi embora. Esse homem entrou em desespero, caindo naquela chuva, naquela escuridão. Imagina, numa ilha deserta, vendo a cabana que ele tinha com todo o esforço, construído pegar fogo, ah, Deus me abandonou, Deus me abandonou. E ele acabou desmaiando. Resumo da história. Ele acordou no dia seguinte com o barulho de um navio e as pessoas gritando, ei, ei, ei. E aí, ele tomou um susto. Na hora que ele abriu os olhos, ele viu que ele estava salvo. E então, o pessoal do navio desceu, né? Dom Bote salva vidas, ele entrou, subiu. Quando ele estava lá no navio, né, sendo acolhido, o pessoal veio e falou assim, Nossa, você é muito inteligente, meus parabéns. Ele, eu, inteligente? É, a gente viu o sinal de fumaça. E você enviou para nós na tempestade de ontem à noite. Olha só, gente. No momento em que o rapaz achou que Deus tinha abandonado ele, que ele tinha perdido a fé, a resposta divina estava chegando. Profundo isso, né? Quantas vezes na vida a gente passa por uma situação semelhante, hein? Quantas vezes você acha que a resposta de Deus não vem? Por quê? Porque você cria uma expectativa. Você acha que Deus tem que falar com você do jeito que você quer. Tem que rir, né? Tem que rir. Ai, imagina, Deus tem que falar comigo do jeito só que eu quero. Ô, gente, tá de brincadeira. Não, a lei divina, ela fala conosco como a lei divina fala com todo mundo. E com certeza absoluta, boa parte das vezes, não é da maneira que a gente espera ou que a gente quer, mas sim da forma como a gente precisa. Por isso, que não desistir de Deus, da nossa fé é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é tão importante se manter aberto. Sabe por quê? Tem muita gente cabeça dura no mundo, né? E você tem que se certificar que não seja você. E eu tenho que me certificar que não seja eu. Porque, quando a gente é cabeça dura e a gente enfia na cabeça que Deus só vai falar conosco de uma forma, muitas vezes a resposta que você está procurando vem de uma maneira diferente e está na sua frente e você não quer enxergar, porque o orgulho não deixa. Sabe aquela história? Não, porque eu pedi a Deus que aparecesse para mim um anjo e me desse um sinal. De repente, o anjo é um mendigo na rua que vai aparecer para você pedindo esmola. Estou falando sério. E te falando alguma coisa que não teria como ele falar, entendeu? Sem conhecer você. E aquilo pode ser um sinal. Eu sei que eu já passei por isso. Eu já tive essa experiência em Belo Horizonte. E é absurdo, assim, como que isso faz a gente cair, né? Você fala, meu Deus, né? Deus fala conosco do jeito que a gente precisa, gente. Às vezes é um livro. Sabe aquele tal do atoa que você abre um livro e aparece exatamente aquela leitura? Quantas vezes você que gosta das pílulas, você fez uma oração e esqueceu, e eu gravei uma pílula e o tema está falando exatamente do que você estava precisando ouvir? Talvez agora essa pílula possa ser a resposta das suas orações. O evangelho lá, o pessoal fala direto, meu Deus, o evangelho lá hoje foi para mim, né? A gente faz sempre ele ao vivo no YouTube e no Insta. Então, assim, o senhor da vida, pelas suas leis, nunca vai nos abandonar. Mas ele sempre vai falar conosco do jeito que a gente precisa e não necessariamente do jeito que a gente quer. Fica esperta com relação a isso, com o coração e o olhar aberto, porque isso pode fazer toda a diferença. Tá bom? E olha, gente, não sei, mas quem sabe ele não esteja falando agora também. Você sabe, a gente sempre tem aqui maratonas, né? São aulas especiais, né? São séries especiais sobre assuntos que ajudam muito as pessoas. E eu preparei para você, com muito amor e carinho, uma série especial, 100% gratuito, é feita com amor e carinho da nossa parte, que é o sério Espiritualidade e Riqueza, em que eu quero te mostrar como que é possível você casar essa prosperidade material, e crescer espiritualmente ao mesmo tempo. Eu sei que muita gente tem conflito, culpa com dinheiro, dificuldade de aceitar que as duas coisas podem andar juntas. Muita gente religiosa fica bloqueada nesse sentido. E é impressionante a quantidade de pessoas que vivem numa miséria, numa dificuldade financeira, achando e tem a certeza exata que está agradando a Deus. E nós vamos ver que não tem nada disso. Aliás, é o oposto. É possível, sim, você se libertar de alguns problemas financeiros, dívidas, desemprego, e ao mesmo tempo crescer na sua vida financeira. Por que não até construir uma renda passiva, que é o sonho de muita gente, se você entender algumas coisas? Então, o sistema te chamar a atenção. Segunda-feira começa, dia 25, às 19h57 da noite, em ponto, a nossa série Espiritualidade e Riqueza no nosso canal do YouTube. E aí, você, para participar, tem que se inscrever. O link está aqui na descrição da pílula. Ajuda a gente a divulgar, porque eu tenho certeza que muita gente vai te agradecer, pode ter certeza, viu, por essa divulgação. Um beijo grande, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve. Tchau, tchau.